Quando um grande predador ataca uma presa, ela tem várias possibilidades de fugir, principalmente quando percebe o ataque antes. Mas quando o predador consegue pôr suas garras, dificilmente ela consegue escapar em uma luta corpo a corpo. Isso acontece porque os predadores geralmente são maiores e têm inúmeras habilidades para matar a presa rapidamente. No entanto, há uma pequena exceção que uma presa pode escapar mesmo depois de ser pega, quando seus companheiros tentam salvá-la. Isso acontece com bastante frequência na África, quando os leões atacam um búfalo e a manada vem salvá-lo. Mas desta vez, aconteceu não com búfalos, mas com as vacas. Assim como no caso a seguir, onde um grupo de vacas enfrentou um leão para salvar um bezerro que estava sendo atacado na Índia. Essas imagens incríveis mostram o momento em que as vacas saem correndo desesperadas com medo de algo que está atacando. Logo depois, podemos ver que é um leão que está atrás delas. E um bezerro não conseguiu fugir e o leão pula em cima dele. Mas quando tudo parecia perdido para o bezerro, algo surpreendente acontece. As vacas tomam coragem e vão para cima do leão que se assusta e foge. Elas cercam o bezerro e ficam ao redor dele, esperando ele se levantar para fugir com elas. Dessa vez, as vacas mostraram que a união faz a força. Dessa vez, as vacas tomam coragem e ficam ao redor dele, esperando ele se levantar para fugir com as vacas. Dessa vez, as vacas tomam coragem e ficam ao redor dele, esperando ele se levantar para fugir com as vacas.